Mulher descobre tudo Parece esse celular um minutinho Solar? Isso Obrigada Nome estranho aqui na sua lista de contatos Nome estranho? Nome estranho nos meus contatos Ano Beatrizo Mas homem tem cada desculpa Não é Ano Beatrizo Você não queria arrumar as portas de casa? É Ano Beatrizo Eu chamo Frizo Daquele site lá pra arrumar Frizo de porta Você também Sei E esse aqui? Eliso X Vídeos Não Não é isso É da janela Você não queria arrumar a janela? É Eliso Você é o Eliso do X Vidros Nossa, vai cada vidro bonito Espelho Você tem que ver esse homem é muito Vamos ligar pra ele então Acho que se telefoneiro não funciona mais Mas depois se eu entro pra casa Eu vejo o xantinho lá do seu Eliso Nossa, o seu Eliso tem um coração E Jéssico do Forró E Jéssico do Forró Esse dia foi louco de manhã Ai, tu dá uma resposta Giovana, você não queria arrumar o teto do banheiro? Não é Jéssico do Forró É Gesso e Forro E assim segue a vida de casado A gente finge que é verdade E elas fingem que acreditam Fazer um teto do banheiro Fazer um teto de bundo melhor E vocês Tchau, tchau.